Nós tivemos uma apreensão, uma grande apreensão de drogas aqui no município, realizado pela PRF. Foram apreendidas aproximadamente 400 quilos de cocaína e o cidadão foi preso em flagrante delito e encaminhado ao presídio de Alto Araguaia. A juíza da cidade também, a doutora Amanda, manteve a prisão dele na audiência de custódia e a droga foi submetida à perícia e hoje foi incinerada com autorização judicial. Com esse condutor também, tinha mais alguém envolvida nesse tráfico, a gente pode dizer? Sim, tinha uma outra suspeita, uma mulher, que estaria com o carro à frente fazendo escolta da droga, supostamente. Só que ela negou os fatos aqui na delegacia, o conduzido não disse que ela estava envolvida, então nós não tínhamos elementos de prova para mantê-la presa. Mas haverá continuidade das investigações e para apuração dos fatos, para verificar se ela estava ou não envolvida. Quando a pessoa é presa em flagrante, o juiz determina, avaliando o laudo preliminar elaborado pela perícia, o juiz determina a separação de parte dessa substância para a contraprova e para a realização de exame definitivo e o restante é destruído, incinerado mesmo. O condutor chegou a falar e informar durante seu depoimento para qual seria o destino final se ele tivesse logrado o êxito nesse transporte? Segundo informações repassadas pela PRF, que já estava rastreando esse caminhão desde muito tempo, é que ele veio do estado de Rondônia e em direção ao estado de Goiás. Então a carga sairia de Rondônia e iria para o estado de Goiás. Agora, como que vai funcionar de agora para frente? As investigações seguem com a polícia civil aqui do nosso município ou as investigações passam para outra instituição? As investigações vão ser feitas aqui no município mesmo, pela gente. Basicamente, nós iremos checar, porque existem muitos pedágios durante esse trajeto que eles fizeram, se esses dois veículos passaram em conjunto por esses pedágios. Se fica comprovado realmente que eles vieram do mesmo lugar, com o mesmo destino, que estavam fazendo o mesmo trajeto e também nós apreendemos os celulares dos dois, inclusive da suspeita, da suspeita que foi liberada. Nós iremos analisar os celulares, os celulares serão encaminhados para a perícia e verificando a participação dela, ela será indiciada em inquérito policial e responderá processo por tráfico de drogas.